É uma alegria voltar para casa, que a maior parte da minha vida eu passei Campos 1 e Campos 2. Primeiro, 10 anos no antigo CAB, depois tornou-se IAE. E eu me alegro cada vez que eu posso ver meu professor, que foi o paranífo do nosso curso ginasial em 1950, o senhor Nivio. Não sei se ele está lembrado. De maneira que, vamos lá aí. Depois daqueles 10 anos, estivemos alguns anos trabalhando no Norte, Nordeste, voltamos para o IASP. E então, por 19 anos, no UNASP, naquele tempo não era o UNASP ainda, né? No IAE, Campos 1. E depois mais 17 anos aqui no Campos 2. Ao completarem 52 anos de obra, aí o meu ex-aluno achou que o professor já estava muito velho e me deu uma aposentadoria. Mas acontece o seguinte, sabe uma das coisas, e para mim isso é, não há nenhuma glória não, mas eu tenho, o meu patrão disse que eu devia negociar até que ele voltasse. E como ele não voltou ainda, nós estamos fazendo o que a gente pode. Mas depois vou contar alguma coisa do que Deus está fazendo por nós, lá em Sobral, no Ceará. Temos lá umas faculdades, um conjunto de faculdades, 15 cursos superiores. Esse ano passado começamos com o curso de medicina, e todas as vagas lotadas. Alunos desde o Rio Grande do Sul até Mato Grosso, Manaus. Vem a gente de todo lado para estudar medicina ali. Mas eu gostaria de hoje à noite testemunhar alguma coisa do que Deus fez por nós depois de estarmos aposentados, que nós fomos um ano e meio para a África como voluntários. Eu não sei se o professor Neville se lembra que eu fiz uma campanha aqui. Quando nós, no meio do ano, já também cooperaram, alguns cooperaram. E eu não contei o resultado da coisa, porque nunca tive oportunidade. Eu gostaria de dar satisfação agora. Os nossos alunos de teologia, alguns alunos casados, onde estavam morando em um conjunto de algumas casinhas, que lá é casinha pequena, não é? Moravam em casinhas e não tinham água. As esposas tinham que levantar às duas horas da madrugada, caminhar meio quilômetro e ficar numa fila até às seis da manhã, quando começavam a tirar água do poço. e então elas poderem trazer aquelas bacias de água na cabeça até em casa para terem água durante o dia. E quando eu fui visitar alguns daqueles alunos, eu fiquei impressionado com as acomodações. Casinhas muito simples, mas o que mais me impressionou é justamente a questão da água, não tinha água. E então nós propusemos e os irmãos aqui nos ajudaram, voltando, eu entreguei o dinheiro na mão do tesoureiro da faculdade, da teologia. E então, nós mandou furar o poço e eu ainda tenho algumas fotos do dia da inauguração. E os irmãos lá agradeceram, os irmãos do Brasil de terem ajudado, porque a gente via a satisfação, a alegria das esposas, especialmente, que estavam ali para inaugurar a água. Então, através disso, eles também podiam fazer agora um trabalho missionário, que além de ter água para eles, eles podiam partilhar um pouco de água com os vizinhos. Poço profundo. Não sei se tinha 50, 60 metros de profundidade. E tinha bastante água. Bastante água. De maneira que valeu a pena e, logicamente, eles têm que fazer uma forcinha para tirarem a água, né? Para bombar a água, mas estavam todos felizes por poderem ter água. agora, eu gostaria de começar as considerações hoje abrissem a escritura sagrada em Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 11. Eu gosto muito de Isaías. Isaías é considerado o profeta do Evangelho, não é? E grande parte da atividade, do trabalho de Jesus Cristo está aí profetizado em Isaías. Isaías, capítulo 55, verso 11, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E sabem, há uma das coisas que experimentei na minha vida depois dos 52 anos de trabalho na obra. Sabem, primeiro trabalhei 4 anos no ministério como pastor de igrejas lá em Belém e depois a União tomou a decisão de começar a primeiro externato que não era externato, não era colégio interno. Naquele tempo tínhamos só colégios internos ou então escolas de primeira a quarta série. Foi a primeira, o primeiro curso secundário, escola secundária adventista no Brasil. E o trabalho começou bastante dificultoso porque o presidente da União, o pastor Walter Stratus, tinha que convencer a mesa administrativa da divisão que concordassem fazer um externato. Foi uma luta muito grande. mas depois de muitas considerações e mostrarem que os nossos jovens, nós tínhamos mais de 500 jovens naquela época nas igrejas, né? E não tinham nenhuma possibilidade de ir para o internato mais próximo que era o Ena. Naquele tempo não havia praticamente estrada que levasse para lá, avião era muito caro e de vez em quando tinha um Ita, né? Tomei o Ita no Norte, aqueles navios que não tinham data certa para chegar e para sair. Então, ficava quase proibitivo os nossos jovens pobres lá em Belém de poderem cursar qualquer escola secundária nossa. Então, depois do quarto ano de ministério, a União achou que devíamos ser nós a pessoa que começássemos aquela escola. Eu havia me preparado para ser pastor e agora mudar totalmente, não é? Eu me recordo que o pastor Domingos Peixoto da Silva que era diretor das atividades relações da nossa igreja, ele foi para nós lá para Belém e ele sabendo disso ele trouxe o meu livro, o famoso livro A Portaria 501 que regulamentava o ensino secundário no Brasil. Eu fui esperá-lo no aeroporto e ele disse olha Gerson, está aqui o teu livro de cabeceira agora, obedeça isso aqui e você não vai ter dificuldades com o governo na estabelecer a escola. Mas, não é esse o caso que eu quero, mas eu quero dizer o seguinte, depois desses 52 anos trabalhando lá, a maior parte da minha vida foi em nossos colégios. Depois de seis anos no Grão Pará, um ano fui departamental de educação e jovens da Missão Baixo Amazonas, então fomos para o ENA. Ficamos lá dois anos no ENA, depois no IASP três anos e então o restante no NASP. E quando terminamos agora, durante esses anos todos e sabem, eu gosto de falar, mas durante esses anos todos não tive nenhum privilégio, nenhuma oportunidade de fazer campanhas evangelísticas grandes. O colégio, sempre amarrado com o colégio, dia e noite e essa oportunidade eu tive em Angola. Eu gostaria apenas de relatar dois acontecimentos na nossa vida como Deus trabalha. Deus apenas usa a gente como instrumento e o Espírito Santo vai guiando então quando estamos lá em Uambo onde está o seminário nosso da Faculdade de Teologia que eles voltaram a fazer funcionar depois de 32 anos de guerra civil nossas escolas fecharam todas a guerra acabou com tudo inclusive com a missão do Bongo onde havia escola havia escola de enfermagem imprensa acabou com tudo e então agora os irmãos estavam estavam novamente reconstruindo aquilo e tivemos a oportunidade de começar uma campanha evangelística na cidade de Uambo a divisão mandou o presidente para uma para Luanda o Gilberto meu filho foi para uma outra cidade e disseram papai agora o senhor vai fazer em Uambo conseguiram lá um ginásio cabia 2.500 pessoas e então começamos a campanha entre 2.300 a 2.500 pessoas todas as noites e a gente então fazendo aquela campanha e sabem os pastores ajudando cooperando davam estudos bíblicos antes de começarmos a conferência e então tivemos durante aquele período todas as noites essas campanhas intensivas nós tivemos esse privilégio de poder apresentar os nossos assuntos doutrinas e interessante que o africano gosta de escutar arrumar conseguir auditório não é problema o problema é onde colocar às vezes tanta gente de maneira que estivemos todo o tempo lá lotados e ao terminar a campanha eles fizeram um convite às igrejas e no estádio de futebol nós tivemos a oportunidade de pregar sobre a volta de Cristo para mais de 20 mil pessoas isso não é novidade para o pastor Bulhom mas para um Gerson Pires que nunca havia falado para tanta gente eles arrumaram tudo planejaram com todo serviço de som e tal e então fazemos apelo os irmãos os pastores já tinham todo planejado ao sairmos ali fomos para um açude e naquele sábado houve o batismo de 174 almas e durante aquela semana mais de 500 pessoas pediram estudos bíblicos e os pastores continuaram depois lá com esse trabalho e sabem quando eu digo que a coisa lá é por é por atacado eu posso somente mencionar uma questão eu fui pregar numa igreja um sábado pela manhã e eles então o senhor chegou pra mim e disse pastor nós estamos há algum tempo aí sem apresentação de crianças e os irmãos vieram pedir se o senhor não poderia apresentar essas crianças então estamos planejando hoje à tarde fazer um programa especial para apresentação de crianças de crianças eu digo pois não a gente pode né acontece o seguinte meus irmãos que quando eu falei logicamente fizemos um sermonete sobre apresentação das crianças o que que significa aquilo o secretário da igreja me trouxe a lista dos nomes das crianças que seriam apresentadas aqui quando tem um ou dois né ou meia dúzia é uma coisa fantástica né quantos irmãos acham que naquele dia apareceram para nós apresentarmos as crianças peguei duas crianças nos meus braços minha esposa veio pegou mais uma os alguns pastores anciãos também vieram e então minha gente simplesmente o secretário me apresentou o nome de 108 crianças a serem apresentadas percebem como é uma uma experiência que a gente tem que não se pode avaliar é uma satisfação ver como Deus está trabalhando 108 crianças foram apresentadas naquele dia de maneira que a gente a oração da gente fica até mais fervorosa não é agora essas outra campanha que eu nós fizemos foi no segundo semestre levamos os alunos para para fazer estágio na cidade de Menong capital de província e então cada professor de teologia fez uma campanha uma mínima campanha assim em bairros e nos deram também um bairro lá como não cabia tanta gente numa sala de um colégio colégio lá do governo e cederam uma sala para a gente poder fazer as nossas preleções acontece que não cabia tanto na coisa então tínhamos que fazer lá no pátio então fizemos aquela semana e cada professor numa numa um bairro diferente e terminamos também a campanha evangelística no sábado à tarde com o batismo no entanto cada professor tinha um grupo de alunos que ajudavam nas reuniões distribuição de material e tomada de notas de endereços e assim por diante e naquela semana nós tivemos também um resultado bastante positivo só ali no meu grupo foram 32 pessoas que se decidiram a se entregar a Cristo e cada outro cada um dos outros professores e pastores logicamente havia pastores que eram professores no seminário eles cada um fez a sua campanha e no sábado então tivemos a reunião de todos num ginásio também com mais de 3 mil pessoas no ginásio do governo agora aquilo que eu gostaria de mencionar hoje um pouquinho a respeito da experiência que nós tivemos durante a semana ouvimos a história do tesoureiro da escola um pastor também ele foi convidado para fazer a campanha uma série na penitenciária do estado um dos irmãos trabalha lá na penitenciária conseguiu que ele fosse fazer a apresentação para os presos geralmente 110 120 presos estavam todos ouvindo a mensagem naquela semana e nós soubemos que durante a semana houve alguma experiência com o nosso pastor quando na segunda tarde quando ele começou a falar e chegou-se um senhor que quis fazer uma pergunta e ele então disse olha vamos se o senhor me permite nós vou terminar de apresentar a minha fazer a minha pré-eleção e depois nós podemos conversar para ver e ao terminar a segunda noite na primeira tarde ele isso foi geralmente fazia as duas horas da tarde na primeira tarde ele falou a respeito do amor de Deus e de Cristo sacrifício de Cristo para salvar e perdoar pecados e sabem ali todos presos tinham sempre tinham todos eles seus crimes cometidos e então o pastor salientou bastante o poder que Jesus Cristo tem de perdoar pecados no segunda tarde um preso chegou para ele e então depois ao terminar a reunião ele disse olha eu não assisti a sua reunião ontem mas eu ouvi o que o senhor disse eu estava lá na minha cela e eu escutei o que o senhor disse o senhor disse que esse Jesus Cristo é muito poderoso mas ele é poderoso mesmo e o pastor disse lógico que Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra e aquele homem pergunta mas ele tem poder sobre tudo aqui nesse mundo e o pastor disse lógico que tem ele veio lá dos céus e se tornou homem e venceu o inimigo e ele tem todo o poder agora pela terceira vez aquele homem então o senhor tem certeza que ele tem poder sobre tudo que existe aqui aí o pastor diz por que você está me perguntando isso ele disse eu sou feiticeiro eu tenho o poder para com meus feitiços matar quem eu quiser e muita gente tem me procurado e eu recebo por isso eu mando o meu feitiço e vai lá e mata a pessoa eu já recebi ganhei muito dinheiro com isso e outra coisa que eu posso fazer se a pessoa o desafeto não quer matar o outro eu tenho o poder de enfiar a pessoa dentro de uma garrafa tampar enquanto o outro faz o que quiser e então depois eu abro a tampa da garrafa e a pessoa sai estranho né meus irmãos seus irmãos tiveram conhecer um pouquinho o que é a feitiçaria na África a coisa é terrível e aquele homem disse eu tenho ganho muito dinheiro com isso mas eu não guardo nada e então ele disse ao pastor eu estou cansado dessa vida acontece que eu queria largar essa feitiçaria e não posso porque eu tenho um acordo com o meu mestre chamava diabo de mestre que se eu largar a feitiçaria ele pode me matar aliás eu consegui esse poder através de um acordo há 20 anos atrás e durante esses 20 anos eu tenho exercido a feitiçaria depois nós soubemos que ele se tornou chefe de 60 feiticeiros no sul de Angola ele era o chefe mas agora ele disse eu estou cansado eu queria largar isso e ontem quando o senhor falou a respeito desse Jesus Cristo que é poderoso eu pensei quem sabe ele pode me livrar porque ele não queria morrer e então nosso pastor disse olha se o senhor se entregar para Jesus Cristo não há nenhum poder nesse mundo que possa matá-lo Jesus Cristo não só tem o poder sobre qualquer um aqui mas também ele tem o poder de ressuscitar ele é a vida mas uma coisa o senhor precisa se entregar para Jesus Cristo decidir ficar com Jesus Cristo e entregar os seus feitiços para ele e aquele homem disse e agora o acordo maior era não entregar o feitiço para ninguém então o pastor disse olha você precisa acreditar nisso e se entregar para Jesus se é que você quer largar dessa vida e aquele homem tinha tanto desejo para deixar essa vida porque sabe o diabo deprime e ele resolveu se entregar para Jesus Cristo e aí veio o problema porque o diabo não solta facilmente não então resolveram que na sexta-feira depois que o pastor fizesse a sua apresentação para os os presos que nós os professores os pastores né iríamos também lá na prisão ajudar a queimar o feitiço que o homem tinha ele havia mandado um recado para a esposa que trouxesse o feitiço os os bichos de feitiçaria que ele tinha estavam dentro de uma mala mais ou menos desse tamanho nessa altura porção de bichos eu nem sei o que eram uma coisa ele me contou depois o que que eram mas os outros bichos só sei que eram bom número de bichos lá dentro a esposa trouxe a mala e guardaram lá numa sala num quarto da penitenciária para na sexta-feira à tarde queimar tudo quando chegou sexta-feira depois do almoço nós tínhamos combinado alguns alunos de teologia e alguns pastores professores fomos à penitenciária e o o pastor começou a falar e nós éramos acho que quatro ou cinco pastores acho que cinco é cinco quatro mais posso ser e eles então nós estávamos ali na frente né na estava em uma mesinha onde ele fazia a pré-eleção falando quando um soldado da penitenciária chegou e disse para o pastor Pacheco que era o diretor da faculdade de teologia disse seu pastor o feiticeiro está passando mal a gente já sabia o que que era aí ele disse vamos lá então fomos o soldado nos guiou até o corredor e aconteceu que eu estava justamente o primeiro na fila quando abriram a porta da cela o diabo tomou conta daquele homem e minha gente eu não sei quantos de vocês já viram numa num zoológico o urro de um leão ou então pelo menos no filme né coisa semelhante quando o apóstolo São Pedro disse que o diabo está em derredor bramando como leão é exatamente assim e aquele homem o diabo pegou jogou no chão e urrava que era uma coisa terrível e interessante eu notei que estava bem na minha frente é os movimentos que o diabo fazia dois tipos de movimentos um rolando de um lado para outro como se fosse porco rolando na lama e outro o corpo se mexendo assim como se fosse uma cobra e urrando terrível e se batendo para cima e para baixo e o diabo tentando matar esse homem começou a urinar sangue a calça toda ela ficou coberta de sangue enquanto ele estava deitado batendo daquele jeito a boca babando sangue e depois ele me disse porque eu conversei um pouco mais tarde com ele no dia seguinte vou contar o restante da história ele o diabo dizia eu vou te matar ele dizia enquanto estava sendo possuído pelo demônio o demônio dizendo eu vou te matar e ele então agora intimamente pensando no Jesus Cristo mesmo possuído pelo demônio o que nós fizemos agora nos reunimos fizemos uma oração pedindo a Deus que nos usasse desse poder para expulsar aquele demônio depois de uma oração aí ordenamos que o diabo saísse meus queridos não existe poder que possa resistir a Jesus Cristo o diabo saiu deixou aquele homem como morto a própria bíblia diz assim quando Jesus expulso o demônio ficou como morto depois de um minuto um minuto e mais ou menos meio que ele parecia que já tinha ele começou a respirar levantou a cabeça babando ainda e como eu estava justamente na frente dele apanhei-o pela mão e algumas coisas meus queridos que a gente faz e não sabe porque depois quando as coisas acontecem naquele dia após o almoço lá no refeitório onde estavam os alunos todos e os professores a gente almoçava junto sobre a mesa havia um pacote de guardanapo de papel coisa que eu nunca fiz na vida foi pegar aquele pacote inteirinho e pôr no bolso depois quando aquele homem estava levantando todo babando e coisa aí está aqui o guardanapo de papel eu pude usar tudo aquilo para limpar o que a gente podia para ele poder se levantar bastante abatido bastante cansado e notem toda aquela cena estava sendo observada por vários soldados oficiais e o diretor da penitenciária estavam ali todos assistindo aquela cena e quando aquele homem voltou a si respirando todo manchado de sangue o diretor da penitenciária pediu a um dos soldados que trouxesse um um colchão pusesse numa sala para que aquele homem pudesse repousar um pouco tão cansado e de pancada que ele havia tomado e nós agora iríamos queimar o feitiço vamos para o pátio da prisão alguns alunos ajudaram e alguns soldados arrumaram lenha e capim seco fazeram aí uma fogueira puseram aí jogar uns dois litros de gasolina dentro daquela mala acontece que estavam preparando aquilo o diretor da penitenciária disse para um soldado escuta vai lá busca a mala o soldado disse seu comandante deixa eu me desculpe não vou pegar naquilo não eles haviam assistido todas as cenas da coisa não vou buscar não aí o diretor pediu outro soldado ele disse seu comandante eu também não não vou não ninguém queria então o pastor pacheco pediu a um outro professor um pastor que fosse buscasse a mala acompanharam lá o pastor para mostrar onde estava a mala e veio a mala puseram ali a lenha junto em cima toda e aí fósforo em cima fogo e aquilo começou a arder e levou cerca de uma hora minha gente aquilo queimando depois e a gente escutava aqueles chiados gritos miados aquela coisa lá dentro da mala coisa aquela cena aquilo está na minha mente até hoje já viram briga de gato e as coisas assim chiando e piado tudo assim aqui e ali daquela mala mas o porque o o feiticeiro quando disse nós vamos vamos queimar a mala ele disse por favor não deixe fugir nenhum não abra uma mala não deixe fugir nenhum feitiço porque se fugiu o diabo estava com medo bom ninguém foi lá abrir a mala para meter o fogo o fogo estava coisa e ainda tinha matéria para queimar puseram mais lenha e então mais uns litros de óleo diesel em cima e aquilo pegou um fogaréu que nós tínhamos nos afastar de tão quente que estava e depois de queimar tudo sobraram alguns ossos e uma panela totalmente retorcida pelo calor e o o feiticeiro me disse que dentro daquela panela tinha uma águia essa águia ele mandava para onde queria e lá a águia ou seja o diabo matava a pessoa e ele nos contou que para conseguir esse poder 20 anos antes era o desejo dele ficar rico tinha dinheiro então ele foi para o país de camarões onde tinha lá um famoso fiticeiro né de agente do diabo e então ele fez o acordo no entanto o diabo disse para eles olha para você adquirir esse poder você vai me entregar alguns dos teus parentes não me lembro se foi três ou quatro parentes que morreram mas ele ele entrou em acordo com o diabo pode levar meus parentes né e ele não sabia que fez o acordo quando ele chega em casa o próprio filho tinha morrido e ele depois se lamentava arrependido de que ele tinha feito esse acordo e perder o próprio filho mas durante vinte anos ele usou daquele poder agora depois de queimarmos tudo enterraram o restante dos ossos que tinham estavam ali voltamos para penitenciar e agora isso já depois de uma hora e meia levou mais ou menos essa esse processo todo ele já havia agora já descansado então conseguiram lá uma toalha para ele coitado porque estava todo manchado de sangue e conversamos com ele então o pastor Pacheco disse para ele Pascual João Pascual é o nome dele você está livre Jesus Cristo te libertou e enquanto você ficar com Jesus Cristo nunca mais o diabo vai poder fazer alguma coisa com você demos uma bíblia para ele fizemos oração e saímos no dia seguinte no sábado pela manhã os vários várias pessoas que haviam assistido nas diferentes pequenas séries de conferência nos bairros foram para um ginásio coberto aproximadamente 3 mil pessoas o pastor Teodoro que era o presidente da união fez um sermão muito bonito sabe falar muito bem mas ao estar terminando a escola sabatina entra lá no ginásio o João Pascual bem vestidinho com alguns outros companheiros da prisão acompanhado de alguns soldados apaisanos o diretor da penitenciária estava lá a secretária de cultura representando o governador estava lá e então deram oportunidade para o João Pascual dar o seu testemunho e como falava bem ele mas ele vibrava Jesus Cristo me salvou eu agora estou livre 20 anos eu estava contando a história e a alegria daquele homem de estar salvo livre do diabo terminar a reunião nós tivemos tivemos juntos as irmãs haviam preparado um gostoso almoço e os pastores aqueles presos e almoçamos juntos eu tive a oportunidade de conversar um bocadinho com o João Pascual eu disse Pascual enquanto você estiver ligado a Jesus estudando a escritura sagrada e se entregando a ele você não precisa ter mais medo de que alguma coisa vai acontecer com você é verdade poderão haver algumas dificuldades e eu sei que ele enfrentou dificuldades depois porque o rei não tinha mais entradas não é? tinha que conseguir nós ficamos preocupados até dissemos lá para os pastores que tentassem ajudá-lo no sentido de conseguir alguma algum emprego alguma atividade que pudesse render para ele à tarde depois do almoço fomos para o rio um rio que tem um bocado de crocodilos lá dentro mas fomos fazer o batismo e vários pastores estivemos eu tive o privilégio também de participar com aqueles pastores e batizando cem pessoas foram batizados naquela tarde e sabem são experiências na vida da gente que para ver poupável como é que Deus trabalha o Gilberto geralmente diz o seguinte pai no mundo inteiro o diabo manda os seus anjos na África ele vai pessoalmente mas a gente também apalpa o poder de Cristo para vencer e sabem a experiência ainda não terminou porque nós viemos embora depois e antes de irmos embora os irmãos já conhecem a história do Maná eu não vou precisar contar aqui todo mundo já sabe o Maná aliás foi semana passada Sérgio que eu sei que estavam lá mais de 56 mil pessoas já entraram no site e assistiram aquela entrevista do Maná e eu quero dizer para vocês irmãos que eu tenho mandado centenas atendido centenas de e-mails de pessoas pedindo fotos do Maná e eu sempre mando um relato da experiência mando as fotos e também o resultado da análise feita pelo doutor Marcos Eberlin aqui na Universidade de Campinas dizendo o que é que aconteceu o que que era em que consiste aquele aquela amostra que eu deixei com eles centenas de pessoas já me pediram inclusive pastores de igrejas pentecostais pastores batistas um pastor presbiteriano pedindo as fotos para contar e mostrarem para os membros das igrejas para fortalecer a fé deles sabe é uma experiência fantástica isso que eles estão querendo saber mais a respeito e como Deus opera e em virtude daquela entrevista três rapazes aqui do Unaspe fizeram o TCC sobre o Maná e foram até Angola foram lá passaram um rapaz passou uma semana lá com os irmãos na missão da Namba e assistiram e pegar trazer o Maná como uma reportagem alunos dos cursos de jornalismo e então essa notícia vai continuar sendo espalhada que Deus continua hoje ainda dizendo para nós meu filho se um dia você precisar de comer não pense que você vai morrer de fome não eu ainda posso continuar mandando o Maná e quando voltamos para o Brasil eu estava justamente na casa da minha irmã quando um dos pastores que veio fazer aí o mestrado na no Unaspe ele soube e foi lá me visitar e contou uma porção de coisas e eu perguntei para ele escuta pastor como é que está o João Pascoal ele disse pastor no último sábado de dezembro ele foi batizado e está como membro da igreja de maneira que irmãos uma das coisas que a gente percebe quando é que o Espírito Santo trabalha na mente de pessoas sinceras para um indivíduo que estava na mão do diabo e ele nos contou que havia sessenta feiticeiros subordinados a ele e ele mandou um recado para todos os feiticeiros dizendo o seguinte não me procurem mais para fazer feitiçaria porque eu não tenho mais nada que ver com isso e se vocês quiserem um dia se libertar disso podem falar comigo que eu sei agora percebem como Deus usa próprios indivíduos agora para aqueles sinceros que querem abandonar as coisas não não sei agora mas até o batismo dele ele estava no entanto o o diretor da prisão foi bastante aberto na questão de permitir que ele posso contar eu não quero até aqui termina até quando até que horas esse relógio aí está errado não funciona acontece o seguinte como eu disse havia pessoas que tem algum desafeto iam lá falar com ele e ele então mandava o feiticeiro o feitiço né e podia colocar a pessoa dentro de uma garrafa vocês vão isso é impossível não o diabo faz o diabo tem poder e acontece que duas mulheres queriam ficar ricas ganhar dinheiro e queriam se prostituir mas não queriam que os maridos soubessem e elas chegaram para o feiticeiro disseram quanto você cobra para que coloquem o marido dentro da garrafa elas poderiam sair e se prostituir que o marido não ia saber de nada e quando depois elas entraram e terem o dinheiro na mão e coisa podia o marido voltar para casa né bonitinho e ele disse eu cobro mil quanzas quanza é a moeda de Angola e então elas começaram a juntar dinheiro para que pudesse pagar isso para ele fazer o feitiço e elas então poderem entrar no fazer o trabalho delas né de prostituição e ganhar dinheiro acontece que uma conseguiu setecentos mil um milhão de quanzas mas setecentos mil quanzas a outra só conseguiu quinhentos mil e então disseram foram para ele e disse olha nós só conseguimos setecentos mil e outra só quinhentos e ele disse tá bom eu faço por isso mas com a condição que vocês se entreguem para mim primeiro e uma delas aceitou teve relações com ele e então começou a ele mandar o feitiço lá o marido entrava dentro da garrafa e ela então podia se prostituir e tal quando voltava para casa o diabo soltava outra vez e o marido voltava para casa mas a outra não aceitou isso e deu parte na polícia quando e logicamente a polícia foi averiguar a coisa então prenderam um homem quando ele foi preso aí a outra também teve a coragem de contar para a polícia e por isso ele estava preso e agora depois de toda aquela história que eu contei para vocês esse homem ficou cansado disso tudo e sabem os 60 feiticeiros receberam e não somente os feiticeiros a notícia correu por sul de Angola e um dos nossos professores que estava numa cidade distante naqueles dias voltou chegando o Ambo e disse olha lá em tal lugar eles já souberam que o feiticeiro João Pascoal deixou a feitiçaria vocês já pensaram em todo esse como a notícia corre porque lá todo mundo conhece os feiticeiros a notícia corre que e isso Deus disse um dos um dos oficiais lá da na penitenciária disse o Deus dos adventistas é poderoso como é que irmãos é uma das coisas quando a gente vê que é verdade o diabo vai fazendo o seu trabalho mas o poder de Cristo que está libertando essa gente eu não sei se um dia eu vou voltar para Angola ou não mas eu gostaria de um dia voltar quem sabe e visitar os lugares e uma das coisas que eu já soube a missão do Bongo onde estava concentrada o nosso a antiga faculdade toda foi reconstruída e já está funcionando de maneira que irmãos vamos orar por aquele trabalho eu gostei a região muito bonita lá muito bonita é pena que que o Savimbe lá acabou com tudo mas é interessante o que é a cabeça de um indivíduo o Savimbe era muito inteligente certo e manteve aquela guerra durante 32 anos lutando pelo poder mas ele cometeu um erro na vida dele sabe qual foi o erro? pegar um celular para se comunicar ele estava via satélite sendo sendo monitorado 24 horas quando ele pegou no celular que puderam localizar onde ele estava disseram ah vocês tem meia hora então as tropas do governo rapidamente fizeram uma uma armadilha e ele caiu mataram o Savimbe e no dia seguinte acabou a guerra que o povo estava cansado de tanta tanta sacrifício tanta luta de tanta perda de vidas acabou-se a guerra e é verdade a coisa a ditadura continua porque o presidente lá e tem toda a riqueza na mão o poder Angola tem bastante petróleo e bastante diamantes então eles tem isso no poder mas eles estão fazendo alguma coisa especialmente na capital grandes construções e tentando e mandando gente aqui para estudar aqui no Brasil certo mas irmãos na África é um país aliás um continente onde o poder de Deus se manifesta mais claramente para suplantar para conquistar corações e quando eu converso especialmente com o doutor doutor Zildomar Deutscher e fala foi picado pela mosquinha missionária e quem vai para lá não perde aquele amor pelo campo missionário eu posso entender porque é que o Gilberto está agora já praticamente 28 anos lá é verdade muito trabalho ele está ficando cansado de viajar dia e noite ele passa mais tempo fora de casa do que morando lá na casa dele mas alegria o prazer de servir a Deus e que é aquilo que nós podemos fazer agora com essa entidade que começamos aqui o ID começamos com alguns missionários sustentados lá e agora já estamos com mais de 150 né mantendo essa gente para pregar o evangelho de maneira que vamos orar por isso que nós estamos ansiosos para Cristo voltar e devemos demonstrar isso através da nossa vida e uma delas é enviando recursos 150 dólares sustenta um um obreiro lá o mês inteiro com a sua família então é verdade o dólar subindo um pouquinho mais cada dia mas isso é a gente pode pode fazer alguma coisa né e interessante que o gospel altruist nos Estados Unidos que é uma entidade né como nós temos aqui a maior parte das doações não vende muito de pessoas que dão muito dinheiro é 10 20 dólares não é que cada um dá são mais de 2 mil quase 3 mil doadores e ainda mais o trabalho que eles fazem lá todos lá nos Estados Unidos em rola rola é todo ele voluntário não recebe nenhum tostão a média de idade dos irmãos que trabalham lá no escritório da gospel altruist a média é de 80 anos temos lá irmãos com 94 96 anos de idade que estão indo lá todo dia ajudar quem sabe uma hora duas horas e tal ajudar com esse trabalho e o gospel altruist está mantendo cerca de 2 mil missionários no mundo e nós podemos fazer isso também aqui graças a Deus está aumentando crescendo bastante sabe há uma das coisas que o Maranata faz não é só dar dinheiro e material eles vão lá certo o Gilberto tem trabalhado 80% do tempo dele lá na divisão é viajando coordenando trabalha com o Maranata irmãos nosso Deus é poderoso e eu gosto muito daquele hino compensa servir a Jesus que Deus abençoe irmãos chique com as uma coisa inscrito sobre o Obrigado.